A Avenida Subaru Olha a Super Tenerê ali, uma autona boa também Estava vendo o review dela Foi o que? Ontem, acho Do Motorcycle.com E eles estavam comparando a Super Tenerê A Tiger Triumph e a KTM e a BMW do modelo 2013 Colocaram a Super Tenerê, obviamente Porque não tem tanto eletrônico embargado na moto Como o último desses daí A Triumph, que havia ganhado o ano passado Ficou em terceiro, a KTM em segundo E a BMW, a GS1200 modelo 2013 Ficou em primeiro Mas também a BMW ficou show de bola A KTM também deu uma boa evoluída E a Triumph é a mesma modelo do ano passado Então Não tem muito o que Falar, mas Todas são motos fantásticas E o bom do Motorcycle.com Que não é aquele Review tendencioso Que a galera faz Porque gosta de um modelo X ou Y Olha o Camaro Essa porra é um barco Enfim, não é aquele review tendencioso Que a pessoa vai lá e Acaba fazendo um review comprado É aquele review feito por técnico Por gente que anda de moto Que faz, nesse caso de Big Trail Pessoas que fizeram ali São as pessoas que Fazem moto aventura mesmo Enfim A CIDADE NO BRASIL